Brasília, se você não tem nenhum outro tráfego em frente, nós gostaríamos de continuar o runway 29R Roger, indetecto, eu vou lhe para a torre se é possível lhe para o 29R Conforme o 29R ou a direita? 29R, nós estamos prontos para o 29R Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 118.1, take Presidente Tower, Papa Tangu, Inja Tangutango, final runway 29R Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Capatango, India, Tangutango, good afternoon, Brasília Tower. On short final runway 209R, sir. Capatango, India, Tangutango, cleared land, runway 29R, wind 010090, K&H 1020. Cleared land 29R. Cleared land 29R. Ingedgediendo por니, fuGHT應, rughe organisation, Controle Brasília, Gol de 1.086, no ideal de descida, na pista 1.04 de Goiânia. Gol de 1.086, cordeiro, senta Brasília. Ciente, obrigado. 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 Ciente, obrigado.